Olá meninos e meninas, hoje eu vim trazer para vocês nesse vídeo três tamanhos de máscara infantil, que é o tamanho P, M e G, então eu tenho aqui os tamanhos. Gente, eu só não vou falar a idade, porque é muito complicado a gente falar a idade para cada tamanho de máscara, porque tem criança que é bem pequenininha com o rosto mais cheinho, ou o contrário, esses dias eu vim comprar uma máscara, a criança devia ter uns 10 anos e a máscara que eu uso serviu nela, que eu intitulei a minha máscara de tamanho M, porque eu tenho um rosto fino, não é um rosto pequeno, um rosto infantilizado, é um rosto, um biotipo de um rosto pequeno, fino, então eu uso a M, e eu não fiz AP de adulto também, porque, por causa desse negócio que eu estou falando de biotipo de rosto, eu tenho uma cliente que tem 18 anos e usa essa máscara aqui, a máscara de tamanho G de criança, a máscara infantil. Então, essa daqui, olha, ela é o tamanho G, deixa eu ver se está mostrando isso aqui, essa é a G, eu faço elas toda com forro de maria, 100% algodão, e a parte de fora eu uso tricoline, 100% algodão também, essa é a M e essa é a P. Eu faço essa canaleta e o elástico fica aqui dentro, escondidinho, a gente dá o nozinho, olha, e deixa ele aqui dentro, deixa uma pontinha para regular o tamanho, o cliente que vai fazer do tamanho que ele gosta. Então, aqui são os três tamanhos, e, então, como eu falei, não tem como relacionar o tamanho da máscara e a idade da criança, lógico que essa daqui serviu numa garotinha de quase três aninhos, eu vou ver se eu consigo mostrar uma foto, só que a foto não ficou com uma qualidade muito boa. Olha, é essa daqui, deixa eu mostrar para vocês, eu não vou chegar muito pertinho, para não, ó. Então, essa garotinha, ela tem quase três anos, gente, me perdoe se ficar um pouquinho embaçado, ó. Ela tem quase três aninhos e usa a máscara do tamanho P, do tamanho P, ó. Depois eu vou pôr na capa do vídeo, a criança de dez anos, deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Aqui é a Letícia, ela tem dez anos e usa o tamanho G, que é o G infantil. E fica certinho, olha, tanto aqui no rosto dela, que tem dez anos, como no rosto dessa, que tem quase três aninhos. Olha como fica certinho. Só que a imagem, a qualidade da foto não está muito boa, daí talvez esteja um pouquinho desfocada. Ops! Então, a gente vai agora, eu vou mostrar para vocês, aqui eu tenho os moldes, olha, os três tamanhos. Aqui eu tenho o tamanho G, aqui o tamanho M e o tamanho P. Gente, eu não coloco medidas no molde, porque eu acho que ele fica muito poluído. Eu explico tão certinho, tão direitinho aqui, que vocês, dá para ficar voltando o vídeo, dá até para anotar as medidas e fazer depois, é só ouvindo. Vai ouvindo o que eu estou falando e vai colocando no papel. Então, aqui eu faço no papel dobrado e vamos começar, então, pelo tamanho P. Eu vou colocar no tamanho P, 20 centímetros de elástico. Aí vocês vão falar, nossa, é muito? Ele dá a volta ali dentro da canaleta. Então, esse aqui, a gente deixa uma pontinha na hora que amarra. Gente, eu deixei eles todos prontos para adiantar o processo aqui na hora de estar fazendo, para não demorar muito o vídeo. O que eu fiz aqui? Eu medi na criança que eu fiz ali, que eu mostrei para vocês a foto, e depois eu fui fazendo os outros. E deu certo na Letícia, nela nem tirei as medidas. Só tirei as medidas na Elis, que é a garotinha que tem quase 3 aninhos. Então, a gente começa dessa forma. Vem aqui, ó, e esquadra. A minha régua está quase apagando. A gente esquadra. Eu vou virar um pouquinho mais para mim. A gente esquadra e faz essa primeira linha. Daí, a gente vem aqui, olha, e mede. Para esse tamanho aqui, eu fiz com 12 centímetros. 12 centímetros. Ficou bem fechadinho ali da linha dos olhos até embaixo do queixo. 12 centímetros por 8,5. Aqui o meu papel está dobrado, ó. Então, ele vai ficar com 17 centímetros. 8,5 multiplicado por 2 dá 17. E fiz, e fecho esse retângulo. A mesma medida que eu tenho aqui, e fecho o retângulo. Depois, nessa parte aqui, olha, que é para fazer aquela pontinha, a gente entra 2,5, ó. 2,5 na parte de cima e 2,5 na parte de baixo. Aí, você faz um pontinho com a caneta e deixa marcadinho. Depois, é essa parte aqui. Eu vou deixar a máscara aqui para vocês irem acompanhando o que eu estou falando. Vendo a máscara. Depois, é essa região aqui, olha, que eu vou descer. Desci aqui. Eu desci 3 centímetros nessa parte, nessa primeira região aqui. Desci 3. Dei um pontinho também. Depois, eu desci 4,5, que é essa parte aqui, olha. Onde fica entre as costuras, que é entre o nariz e o queixo. Tem um vídeo que eu ensinei a tirar as medidas, e eu mostro certinho, se quiser. Claro que não vai fazer sob medida para estar vendendo. Faz um tamanho padrão, né? Mas, normalmente, a gente faz a mesma medida que faz aqui em cima, faz aqui embaixo. Só que daí, eu acho que essa parte fica muito larga. Então, eu adaptei tirando a medida em uma pessoa, e depois eu só fui aumentando as medidas. Vocês vão ver no decorrer aqui, que eu, olha, vai diferenciando as medidas. Então, 3 aqui nessa parte de cima, e nessa parte onde tem a canaleta, 4,5 para o tamanho P. Essa parte aqui, a gente não mede, não precisa, porque é essa parte que vem por baixo. Então, eu fiquei. A mesma medida que eu faço nessa região, eu tenho que vir aqui, porque é essa parte que dobra aqui, olha. É essa canaleta que eu dobro de volta para fazer o meu elástico, colocar o elástico. Então, a mesma medida que eu tenho aqui, eu venho e faço aqui, e fecho o retângulo. Esquadro também, e fecho. Depois, essa parte aqui, eu vou medir ao meio. Ó, vou fazer isso daqui, até esse pontinho onde eu entrei essa medida. E vou dobrar minha fita, e vou marcar um centímetro para baixo. Depois, eu venho aqui com a régua. Lá no tamanho G, eu vou falar para vocês como que dá para fazer sem régua. Ó, e faço isso daqui. Vou arrumando, até fazer isso aqui, e vou riscar. Gente, isso daqui é tudo pontilhado, ó. Depois, é só vocês fecharem os pontinhos. Fazendo isso aqui, olha, com a régua. Vai esquadrando, olha. Esquadra aqui, esquadra aqui, e depois é só fechar isso daqui, ó. Fecha aqui. Aí, colocar um centímetro de margem de costura, ou se não colocar aqui, tem que pôr na hora que for cortar no tecido. Então, eu tenho aqui o meu P, que é essa daqui que já está com margem de costura, ó. Mesmo tamanhinho, ó. Ó, como ela dá certinho, já está com margem de costura. Agora, eu vou fazer a M. Eu vou fazer, não. Eu vou mostrar, porque ela já está toda marcada. Eu adiantei. Na M, eu fiz 13 centímetros por 9,5. Então, essa medida de 9,5, ela vai ficar com 19 centímetros, de orelha a orelha. Depois, essa medida aqui, 9,5 e aqui, 13, ó. Vou virar pra mim. E fechei o retângulo. Fechei. Tudo esquadrando igual, eu orientei lá na primeira. Depois, essa marcação aqui, é a mesma medida que eu coloquei no P, ó. 2,5 e 2,5. Depois, desci aqui. Desci 3,5 nesse primeiro pontinho. Desci 5 centímetros aqui e fiz mais um pontinho. Depois, passei a mesma medida pra cá, esquadrando e fechei o retângulo. Ficando com essa medida e a largura da canaleta, que é pra passar o elástico. Essa daqui tem 21 centímetros de elástico, ou cordão de malha. Aqui, olha, fiz a mesma coisa. Coloquei ali, ó, dobrei, ops, dobrei e desci 1 centímetro. Na P, não lembro se eu falei, eu desci 0,8 milímetros, então, não chegou a nenhum centímetro. Nessa daqui, eu já desci 1 centímetro. Fiz a mesma coisa, ó. Da mesma forma. Coloca aqui e faz a curvinha. Por margem de costura, da mesma forma do P. Aqui tem o molde, olha. Certinho é esse que eu uso, gente, pra fazer as máscaras que eu vendo, ó. Casando certinho, aqui já com margem de costura. Deixa eu mostrar agora a G. E a G eu vou contar um detalhezinho na hora de fazer essa curvinha. Esse aqui é o G. Pro tamanho G, eu fiz com 15 centímetros de altura, ó. Esse retângulo, 15 centímetros de altura. Por 10,5 centímetros. Então, ele vai ter 21 centímetros. Não sei se vocês observaram que do P pro M, eu acho que eu desci, eu aumentei 1 centímetro. E do M pro G, eu aumentei 2. Não tenho bem certeza, deixa eu conferir. Aqui eu fiz com 13 e aqui eu tô fazendo com 15, porque geralmente a criança, ela cresce um pouquinho mais depois de uma certa idade, digamos assim. Então, eu coloquei com 15 centímetros. Aí, é por isso que muito adolescente usa esse aqui como se fosse o P de adulto. Gente, eu não sei se vocês me entenderam. Então, 15 centímetros é o que a Letícia ali tá usando por 10,5. Essa medida aqui eu já fiz igual a de adulto, olha. Eu coloquei 3 centímetros, aqui também 3 e dei um pontinho pra marcar. Depois aqui eu desci 4,5 e marquei, que é essa parte aqui, olha. Deixa eu vir mais pra cá. É essa partezinha aqui, desci aqui. Desci 4 centímetros e aqui eu desci 5,5. Que é isso daqui, 5,5 aqui. Aqui embaixo não tem, eu não meço, então nem vou falar pra vocês. Depois eu fiz isso daqui, olha. A mesma coisa das outras, dobrei. Aqui, gente, eu desci 13 milímetros. Por que que eu desci 13 milímetros? Porque eu quero mostrar pra vocês como que dá pra fazer sem eu usar a régua. A régua de curva. Marquei 13 milímetros. E fiz duas retinhas. Essa e essa. Aí ficou assim, olha. Ficou dessa forma. Assim. Não pode ficar assim, senão como que eu costuro. Aí a gente vai fazer a curva, que é dessa forma. Já tá pronta, né? Mas aí vocês vêm riscando, olha. Por isso que eu coloco 13 milímetros, porque que a gente vai perder os três, olha. Vai ficar só com... Aí eu consigo fazer essa curva sem ter a régua. Só com a caneta. Fazendo essa retinha e depois curvando aqui, olha. Gente, então é isso. Aqui as máscaras. Deixa eu mostrar o molde. Olha. O molde G. Tem... É... Muito adulto que usa esse molde aqui, que tem o rosto bem fininho. Então, foi por causa disso que eu não fiz AP de adulto. Aqui, então, eu tenho as máscaras, olha. Muito bonitinhas. E os moldes todos aqui. Gente, então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal. Deixa aí um joinha. Alguma dúvida. Façam as perguntas nos comentários. E compartilhem. Compartilhem os vídeos, que a gente vai longe ainda usando máscara. E tem muita gente ganhando dinheiro. É... Eu tenho relato de costureira que elas estão vivendo ou sobrevivendo com a venda de máscaras. Então, por isso que elas... Mauro faz... Ensina a gente a fazer a máscara infantil. É... E tá aqui, gente. É... Faz... Não quer dizer que a máscara, essa daqui, vai servir numa criança bem pequenininha, porque é relativo o tamanho do rosto, como eu já falei lá no começo. Então, faz as máscaras e analisa a criança pra ver o tamanho de máscara que ela usa. Mas é aproximadamente, aí, por volta dos três aninhos, usa essa daqui. Depois, com uns cinco, quatro, cinco aninhos, essa daqui. E assim vai. Essa daqui. A Letícia tem dez anos e ficou bem certinha nela. Eu tenho uma cliente com dezoito anos que usa essa daqui e ela não é criança. Inclusive, ela já é até casada. É... Então, é isso. É... Se inscrevam no canal, compartilhem e deixem aí o joinha. Muito obrigada, beijos e até mais.